Vocês não vão acreditar, tô gravando esse vídeo assim, mó aleatório, porque são sete e pouco da manhã, ó, o portão tá aberto lá, tá vendo? A gente ia tomar café, na verdade, comprar pão pra tomar café, e um bicho invadiu nossa casa. Ele saiu daquele mato ali, tá vendo? Aquele mato, saiu voando, entrou aqui, e olha ele ali. Mano, que bicho é esse? É um pássaro, ele tipo, acho que ele não tá voando. Eu tô com medo dele me pinicar. Será que ele pinica? E se ele me atacar? Nós temos que tirar ele, senão deixar ele aqui, os gatos vão machucar ele, que tá... Eu tô com medo dele voar. Mano, eu tô com medo dele me pinicar, cadê o rodo? Eu tô com medo dele me pinicar, cadê o rodo? Pois é, meu medo, ele pinicar meu olho. E eu cegar. A gente vai botar uma caixa em cima dele. Ah, boa. E a gente botar a caixa em cima dele. Verdade. Tá vendo? Se eu tivesse essa ideia, nunca que a gente ia tirar ele daqui. Cadê? Como é que ele... Ah, tá sem luz. Vamos tirar ele, tira ele. Vai, tira ele. Mas aí, cuida, que se ele voar... Ele tô com medo. É isso que eu... É meu medo. Ele já tá... Quem quer fazer isso, por favor, não? Aonde você tá medroso? Tu vai fazer? Tu vai fazer? Não sei. É que eu tenho medo. Tinha cagão, sem exceção. Eu tô com medo. Ele soltou. É porque eu tô com medo? Ele é um bico grandoso que eu sou com medo. E tem um bico muito fino. Ele parece um bardal. Pim, pip, 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 pip... Que forno peixe. Ai, meu Deus. Pim, pip, 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 pip. Ai, meu Deus, meu Deus. Ele tem cuidado pra baixo, que é ele. Mano, não vai. Segura aqui a câmera. Segura aqui. Olha que novinho. O que é isso, gente? Ah, moleque. Você vê se não fui eu aqui dentro da casa? Como eu vou ter ele dentro? A ideia foi minha. Ok. Eu capturei. Agora você tira ele dentro da casa. Como é que a gente faz? Bota uma coisa embaixo da caixa. O que é isso? Isso vai ser uma coisa que cubra a caixa. Será que ele não está mais fácil? Será que ele era o meu? Olha, eu vou mostrar para vocês de onde ele saiu. Ele saiu daqui. Então ele já devia ter caído o bichinho. Estava machucado aqui dentro. Não, acho que ele pôs. Olha a casiléria do Gabino. Ele estava aqui, saiu voando. Ele se tacou no portão. Ainda bem que a Pandora não caiu lá. Porque a Pandora é estaçadora de pássaro. Né, minha via? É sim. Ele bateu aqui e saiu voando para cá. E aí foi para lá. Aqui. Eles estão na rua. Ah, eu não vou cobrar a minha caixa não. Também aí só se for para o povo não. Não, não. A não ser que você use só isso. Você usa minha coisa? Não, mas vai que eu vou guardar. Não, não rasga não. Vamos usar desse jeito aqui, ó. O que está? Eu vou te dar uma oportunidade de tu fazer isso. Vai. Cuidado. Olha. Frozen. Cuidado. Sai, Frozen. Sai. Sai, Frozen. Traz ela aqui. Vai. Com calma. Com calma. Mano, eu vou pegar esse passaguinho na mão, pessoal. É desse? Não se assusta, bichinha. A gente vai te salvar. Pronto. Me ajuda a pegar a caixa agora. Porque aí como é que eu vou sozinho? Mas se eu não apoiar a mão direitinho, ele vai conseguir soltar a mão. É só tu pegar por ali, ó. É. Vem aí. Aham. Não, amor, que ela vai dobrar no meio. Dobra não, cara. Claro que dobra. Eu estou sentindo. Vai. Eu vou pegar aqui por baixo. Oh, meu Deus. Vamos lá. Tira daí. Vou pegar aqui por baixo. Viu? Eu prendi eles porque eles são nojentos. Vai. Eu vou pegar aqui por baixo, por meio. Viu? Meu Deus. Isso tudo. Por causa de um bicho. Pera, pera. Calma. Vamos por cá. Vou soltar ele nesse mato. E se ele estiver machucado? Será que ele está machucado? Tá, não. Ele veio voando, querido? Ele se assustou. Vai. Só, só. Cuidado. Tá, não. Ele veio voando, querido? Vai, passarinho. Vai. Vai, passarinho. Vai. Hum, susto. É. Oh, vida. Ele não está conseguindo voar. Será? Oh, vida. Um gato foi atrás dele. Vida. Um gato correu atrás dele, irmão. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tô com medo daqui até cobra, velho. Cadê o selenito? Eu acho que ele escapou. Olha uma pena dele aqui, ó. Olha uma pena dele. Será que ele escapou, mano? Tô com medo de sair daqui e o gato comer. Pi, 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 pi. Não tá mais aqui, não. Acho que ele... Ah, mas tá no mato, tá de boa. Não. Mano, o gato foi atrás, tu viu? Aham, ele deve ter chegado na água. Vai vacilar. Pra nós ter soltado lá por cima da coisa, que ele ia direto pra água. Pra água, era. A gente soltou no lugar errado. Mas ali ele vai lá pra água, tem acesso à água. Aí eu fiquei com medo de pegar ele. A gente não ia ter feito nada. Era matar. Aí eu fiquei com uma consciência pesada. Vou deixar aqui. Deixa. Deixa. Essa aqui que não pode deixar. É, galera. Quis gravar isso pra vocês, porque foi do nada, mano. Como ele entrou, eu não sei. Como... Enfim. Achei ali comprar meus pão. Galera, olha. Parece que a menina chegou. Ele tá indo receber ela. Lembrando que aqui é um vidro. Quer fumer de lá. Ou seja, ele não tem como me ver. A queda tá ali, ó. Cuidado pra ele não te ver, meu irmão. Tu gravou? Ele te viu? Não. Tem certeza? Certeza. Absoluta? De novo. De novo? Alguma coisa feia. Parece que ele vai tomar banho de piscina. Então a gente vai ver, analisar. Só espionar mesmo ali. Passar o dia vigiando o doido. Não, não o dia. Só ver o que tá acontecendo. E se for preciso eu vou lá pra poder... Conversar com ele. Saber quem é, né? Eu quero saber quem é. Pra então ficar por aqui de boa. E depois a gente volta. Tá bom. Rapaziada. Parece que agora eles vão entrar na piscina. Ela tá tirando o tênis. Ele vai entrar. Ela tá ali, ó. E agora eles vão entrar aí, ó. Meu Deus. Eu achei que ele entrou na piscina, mano. Ó. E como... Ele vai começar... Ó. Ela tá começando a mostrar as táticas dele de piscina. Então começa... Eu vou ver que eu tô mais curiosa com vocês pra saber aqui. Ó. Ó. Parece que ela não quer molhar o cabelo, hein? Ó. Ó. Tô lá no maior conversa. Véi. Você que vai dar um vídeo? Eu vou entrar. Não na piscina, mas... Eu vou... Lá. E vou gravar. Eu vou descobrir quem ela é. Mas não já entra gravando, não. Eu quero entrar. Ah. Eu gravo tudo da minha vida. E tu vai falar o quê? Eu vou conhecer. Calma. Também não vou passar vergonha nele. Eu vou chegar... Como se eu estivesse fazendo um vídeo. Normal e tal. E opa, e tal. Tão aí, e aí. Ah, entendi. E eu vou conhecer. Realmente. Vai jogar verde pra colher uma dor. Vou colher... É isso. Exatamente. O que que tu acha? É uma boa ideia. Uma boa ideia? Boa ideia. Tem certeza? Certeza. É melhor do que chegar direto assim. Já perguntando. É, não. Também não vou ser mal educado. Vou chegar. Vou conhecer. E aí, e tal. Vai dar onde. Entendeu? Quem é você e tal. E aí, o que que vocês estão fazendo? E só mesmo de boa. Mostrar isso aí no vídeo pro meu canal. Eu tô fazendo vídeo pro meu canal. Mas enfim. Como se fosse outro vídeo, não? Outro vídeo. Isso. Porque se eu falar que é, pode ser que travam, entendeu? Entendeu? O que que tu acha? É uma boa. Me apoia? Apoio. Absoluta? Absoluta. Tenho certeza? Certeza. Vou lá, tá? Galera. Agora ou nunca. Eu vou me controlar, tá? É agora. É agora. É agora. Fui. Opa! É agora. É agora. É agora. É agora oター. É agora. É agora, tá?